Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre civilizações antigas, mais especificamente do porquê que as grandes civilizações da antiguidade surgem durante a beira de rios. Primeiramente, devemos lembrar que a civilização moderna se desenvolve devido a questão da agricultura. Quando o homem descobre como plantar e colher seus alimentos, ele passa a ter um desenvolvimento em sua história, ele sai da fase do homem caçador e coletor e entra em uma fase de agricultura. Aí desenvolvem-se as primeiras civilizações mesopotâmicas, através do rio Tigres e Eufrades, civilizações como a Suméria, os Acárdios, os Neobarbilônios, entre outras civilizações que formaram nessa região. Outra civilização dependente do rio é a civilização egípcia, que forma as margens do rio Niro e eles cultivavam os seus produtos em tipos de seca, porque o rio Niro, a margem do rio Niro secavam, aí o que que acontecia? Aquela porção de terra tinha humus, humus esse que beneficiava a terra e davam vários frutos, verduras, que eram comercializadas pelos egípcios e nisso desenvolvem-se as civilizações baseadas nas atividades de agricultura. Foram-se cidades, cidades essas que eram diferentes dos modelos tribais das cavernas. O homem dominou o fogo, construiu as suas armas, desenvolveu uma forma de plantar seus alimentos, para criar seus sistemas religiosos e nisso, alguns, por exemplo, eu acredito em Deus, mas não sou seguidor específico de uma ou de outra religião, mas é o que o povo chama de ideistas, mas é outra história. Pois bem galera, por isso que a agricultura foi tão importante para as primeiras civilizações, espero que vocês tenham gostado e falo!